Vem celebrar a vida, a nossa gastronomia, as raízes que sustentam a nova geração. E a cada amanhecer a emoção de saber que segue ardente nossa cultura e tradição. Vem pra bela festa, vamos compartilhar cultura, diversão e alegria. Vem pra bela festa, venha celebrar os encantos da nossa terra. Vem pra bela festa, vamos compartilhar cultura, diversão e alegria. Vem pra bela festa, venha celebrar os encantos da nossa terra. Bela Festa 2023, Encantos da Nossa Terra. De 7 a 10 de dezembro em Fagundes Varela. No coração da serra, vive e prospera, um povo hospitaleiro e trabalhador. Fagundes Varela te convida e te espera, um encontro de cultura, alegria e amor. Vem celebrar a vida com arte e poesia, muita música pra embalar seu coração. E a cada novo dia, o orgulho e alegria de manter viva nossa cultura e tradição. Vem pra bela festa, vamos compartilhar cultura, diversão e alegria. Vem pra bela festa, vem pra bela festa, vem a celebrar os encantos da nossa terra. Quem aqui um dia chegou, trouxe a paixão e fez a terra frutificar. Na uva e no vinho, nas mãos o carinho que faz a memória se eternizar. Vem celebrar a vida, nossa gastronomia, as raízes que sustentam a nova geração. E a cada amanhecer a emoção de saber que segue ardente, nossa cultura e tradição. Vem pra bela festa, vem pra bela festa, vem a celebrar os encantos da nossa terra. Vem pra bela festa, vamos compartilhar cultura, diversão e alegria. Vem pra bela festa, venha celebrar os encantos da nossa terra. Bela Festa 2023, encantos da nossa terra. No coração da serra, vive e prospera, um povo hospitaleiro e trabalhador. Fagundes Varela, te convida e te espera. Um encontro de cultura, alegria e amor. Vem celebrar a vida com arte e poesia. Muita música pra embalar seu coração. E a cada novo dia o orgulho e alegria de manter viva nossa cultura e tradição. Vem pra bela festa, vamos compartilhar cultura, diversão e alegria. Vem pra bela festa, venha celebrar os encantos da nossa terra. Quem aqui um dia chegou, trouxe a paixão e fez a terra frutificar. Na uva e no vinho, nas mãos o carinho, que faz a memória se eternizar. Vem celebrar a vida, nossa gastronomia, as raízes que sustentam a nova geração. E a cada amanhecer a vida, nossa gastronomia, as raízes que sustentam a nova geração. Vem pra bela festa, vamos compartilhar cultura, diversão e alegria. Vem pra bela festa, venha celebrar os encantos da nossa terra. Vem pra bela festa, vamos compartilhar cultura, diversão e alegria. Vem pra bela festa, venha celebrar os encantos da nossa terra. No coração da serra, vive e prospera, um povo hospitaleiro e trabalhador. Vagundes Varela, te convida e te espera, um encontro de cultura, alegria e amor. Vem celebrar a vida com arte e poesia, muita música pra embalar seu coração. E a cada novo dia o orgulho e a alegria de manter viva nossa cultura e tradição. Vem pra bela festa, vamos compartilhar cultura, diversão e alegria. Vem pra bela festa, venha celebrar os encantos da nossa terra. Quem aqui um dia chegou, trouxe a paixão e fez a terra frutificar. Na uva e no vinho, nas mãos o carinho, que faz a memória se eternizar. Vem celebrar a vida, nossa gastronomia, as raízes que sustentam a nova geração. E a cada amanhecer a vida, nossa gastronomia, as raízes que sustentam a nova geração. Vem pra bela festa, vamos compartilhar cultura, diversão e alegria. Vem pra bela festa, venha celebrar os encantos da nossa terra. Vem pra bela festa, vamos compartilhar cultura, diversão e alegria. Vem pra bela festa, venha celebrar os encantos da nossa terra. Bela Festa 2023, encantos da nossa terra. No coração da serra, vive e prospera, um povo hospitaleiro e trabalhador. Fagundes Varela, te convida e te espera, um encontro de cultura, alegria e amor. Vem celebrar a vida com arte e poesia, muita música pra ir embora. No coração da serra, vive e prospera. Bela Festa 2023, de Fagundes Varela, na Estúdio TV. Oferecimento MA Comerciale, qualidade com o menor preço, na Rua Sul Brasil 530, em Fagundes Varela. Lázari Drone, serviço de pulverização agrícola. Há solução no tempo certo para sua lavoura. Contate 54-999-08-6370. Solicite seu orçamento. Instagram, arroba, lazari-drones. Rope Cervejaria. Cervejaria artesanal, distribuidora de bebidas. Atendimento em festas e eventos, linha General Neto, 4665. Capela São Judas Tadeu. Telefone 54-996-55-7606. Instagram, arroba, arroba, cervejaria, arroba. Aprecia a diferença. Agroindústria familiar valente. Fabricação de pães, massas, biscoitos, cucas e uma imensa linha de produtos coloniais para sua mesa. Linha Marquês do Herval, 4020, Capela São Luís. Fone Watt, 549-999-17359, em Fagundes Varela. Graciele Rui Marconci, o Jandentista. Atendimento adulto e infantil. Tratamento com aparelhos dentários, aparelhos invisíveis, implantes, próteses, facetas, restaurações e limpeza. Atendimento em Fagundes Varela, Rua Sul Brasil, 501. Fone Watt, 549-679-1431. Instagram, arroba, gra.rm. Facebook, licença, corpo e vida. Flor e cultura, bem me quer. Trabalhamos com cestas de café da manhã, cestas de presentes, embalagens de presentes, flores para todos os momentos. Telefone, 549-9620-7786. Instagram, arroba, bem me quer, underline, floricultura. Rua Padre Ângelo Mônaco, número 10, Fagundes Varela. Descubra a beleza em cada pétala. Vereadora Neide Zat Serafim, apoiando os eventos do município de Fagundes Varela. Grupo Familiar Sotili, Cerâmica Sotili, Fabricação e Venda de Tijolos e Escavações. Basalto Sotili, Produção e Vendas de Pedras, Lages, Paralepípedos. Agropecuária Sotili, Recebimento, Compre e Venda de Grãos, Cereais em Fagundes Varela. Se crede juntos, nossa gente vai mais longe. Indústria de Olhos Varela, presente no dia a dia do agricultor. Contabilidade segura e com confiança você encontra na Bergamasque, Crestane e Serviços Contábeis. Contabilidade e serviço de escritório bem no coração da sua cidade. Praça Bela Vista, no centro de Fagundes Varela. Bonamaker, presente no desenvolvimento de nossa Fagundes Varela. Delicie, presente em Fagundes Varela desde 2020. Ambiente agradável para você, seus amigos e toda a sua família. Sorveteria, lanches variados, preparados com muito cuidado e dedicação. Na Rua Sul Brasil 531. Também trabalhamos com tela entrega pelo número 996507493. Laboratório Veranense, realiza os mais diversos exames laboratoriais com uma equipe qualificada e equipamentos de última geração. Tec4Brasil, soluções inovadoras. Agropecuária HE oferece serviços especializados em agropecuária e pet shop. Médicos veterinários especialistas para cuidar de animais de grande porte. Veterinário Lucimar Ariel Pereira Cogo. E animais de pequeno porte, veterinária Laís Valente. Parabéns, Laís, pela excelente representação na nossa bela festa. Dentista Janquiel Greumann. Implantes, prótese, tratamento de canal, cirurgia avançada e estética. Frasa Engenharia. Projetos personalizados que traduzem sua essência. Loja Cantinho Modas. Onde você encontra uma linha ampla de confecções adulto, masculina e feminina. Com blusas diversas, camisetas, camisa polo, bermuda feminina e masculina. Vestido longo e curto, macacão e muito mais. Venha nos visitar. Na Avenida Oswaldo Aranha, 1428. Em frente ao shopping da Palugana, em Veranópolis. Acesse nossa página no Facebook. Loja Cantinho Modas. E o nosso Instagram. Arroba Cantinho Underline Modas. Vem pra bela festa, vamos compartilhar. Cultura, diversão e alegria. Vem pra bela festa, venha celebrar. Os encantos da nossa terra. Vem pra bela festa, venha ERR now. Vem pra bela festa, venha. Se inscreva no canal 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 E aí 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 Tchau, tchau. 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 Amém. 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 Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos, sintam-se acolhidos em nosso município de Fagundes Varela. Estamos reunidos para dar início à abertura oficial da Bela Festa 2023, uma feira multissetorial que envolve os setores culturais, industriais, comerciais e agropecuária. A festa, já consolidada no município de Fagundes Varela, tem a realização do Centro Cultural com o apoio da Prefeitura Municipal e da Câmara de Vereadores. Desde sua primeira edição, em 2002, até a sétima edição que se concretiza neste momento, mostrou-se palco de muito sucesso, externando para toda a região a pujança, garra e força do povo fagundense, que se reinventa a cada desafio e que busca o crescimento dessa terra. A Bela Festa vem para enaltecer o trabalho dos imigrantes que aqui chegaram e que com muita perseverança iniciaram a história da Fagundes Varela que nós temos hoje. Um lugar tranquilo, próspero, em constante crescimento e de forte potencial. Queremos que a partir de agora, vivam a Bela Festa conosco e sintam a alegria que é ser parte desse lugar e dessa festa. Ousamos dizer que nesta edição, a Bela Festa tomou proporções ainda maiores e tudo isso devido ao trabalho de inúmeras mãos que se uniram para tornar mais uma edição inesquecível, repleta de cultura, de gastronomia, fé, espaços de lazer, negócios e muito acolhimento. Além de todo o trabalho das comissões, dos servidores e de voluntários de toda a comunidade, tivemos o apoio de muitos patrocinadores que acreditam na história e no potencial da Bela Festa 2023. São eles, Ministério da Cultura, Governo Federal, Lei Rouanet, Projeto Bela Festa, Encantos, Vivências e Experiências, Secretaria da Cultura do Estado do Rio Grande do Sul, ProCultura, RS-LIC, Lei de Incentivo à Cultura, Projeto Espaço Cultural, Bela Festa 2023, Encantos, Vivências e Experiências, Polibra, Tramontina, Ipacol, MGA Válvulas Industriais, Sicredi, Santa Clara, Rometal, Bonamaker, Supermercados Porta, Naturasuk, Guaracar Fiat, Saif, Agroindústria Vivã, Vital Farma Farmácia, Doces e Salgados Fávero, Vila Capuchinhos, Complexo Turístico, Traçado, Aquabela, Vero Banrisul, Jornal Estafeta, Prataveira Serviços de Viagens, Enertec, Corsan, Adil Telecom, Postos Sander, Megaluz, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Refrigeração Burati, Concre Sul, Transportes Belenziere, Age, Rodóio Posto Barão, MA Comerciale, Life Care, Unimed Vale das Antas, Farinhas Nordeste, Zacarias Leilões, Vipal Borrachas e Decibal Móveis, Móveis Macro Sul e Posto Dallaribera, Erva Mate, Bernardon. Nosso agradecimento a cada um que colaborou para que a sétima edição da Bela Festa pudesse ter o prestígio que estamos vivenciando hoje. Saudamos e convidamos neste momento os anfitriões da Bela Festa 2023 para que subam até o palco. Presidente da sétima Bela Festa, Tiago Binda, acompanhado por Elisa Grande. Presidente do Centro Cultural, Dariane Bassani. Vice-presidente da sétima Bela Festa, Aline Moreschi Vivã. Convidamos as soberanas da sétima Bela Festa para a sua entrada. Vamos receber rainha Érica Romã Testa e princesas Karen Varela e Laís Valente. A Bela Festa, Aline Moreschi Vivã. A Bela Festa, Aline Moreschi Vivã. Desta forma, convido então os anfitriões para que recebam as autoridades. Excelentíssimo Vice-Governador do Estado do Rio Grande do Sul, Sr. Gabriel Souza. Excelentíssimo Sr. Prefeito de Fagundes Varela, Nelton Carlos Conte e Primeira-Dama, Valquíria Carbonera Conte. Presidente da Câmara de Vereadores, Excelentíssimo Sr. Márcio Antônio Moreschi. Vice-Prefeito de Fagundes Varela, Sr. Rogério Binda e Sua Esposa, Débora Fracasso. Secretário de Transportes e Logísticas do Estado do Rio Grande do Sul, Sr. Juvir Costela. Representando a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, Deputado Estadual Carlos Búrigo. Padre Décio Podensky. Evangelista Silvonei Santos. Queremos ainda saudar e registrar a presença das seguintes autoridades. Sr. Deputado Estadual Guilherme Pazin, representado pelo chefe de gabinete, Sr. Silvio Zolete. Sr. Deputado Federal Heitor Chu, representado por Itamar Pacheco. Sr. Deputado Federal Osmar Terra, representado pelo assessor Paulo Giroldi. Sr. Deputado Federal Alceu Moreira e Sr. Deputado Estadual Luciano Silveira, representados por Aícaro Ferrari. Srs. Deputados Silvana Covate e Covate Filho, representados por Pedro Zago. Sr. Deputado Estadual Dirceu Franciscon, representado neste ato pelo assessor Ednei Sely. Sr. Deputado Estadual Vilmar Zanquin, representado por Maria de Lourdes Grigol. Sr. Secretário do Esporte e Lazer, Danlei de Deus, representado neste ato pelo assessor Moisés Pertili. Secretários Municipais de Fagundes Varela. Secretária Municipal de Gestão, Finanças e Desenvolvimento Econômico, Deise Zate. Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, Edmo Testa. Secretária Municipal da Saúde e Assistência Social, Fernanda Grosselli. Saudamos também os demais vereadores de Fagundes Varela. Elisandro Valente, Idaumir Zandoná, Lourecia Arruda de Oliveira Zeni, Luiz Alberto Manfrini, Marilene Rui Cortellini, Neide Maria Zat Serafim, Odete Maria Piccolotto Bassani e Volney Cativelli. Queremos agradecer também a presença dos senhores integrantes da Comissão Emancipacionista. Saudamos e registramos a presença das nossas embaixatrizes da Sétima Bela Festa, Daniela Cortellini, Deisiane Simão, Érica Gusberti e Karen Copini. Dos Piccoli Talianetti, do município de Fagundes Varela, Laura Regina Piccoli Taglian e Miguel Conte Frata. Das ex-soberanas das belas festas anteriores. Agradecemos ainda a ilustre presença do promotor de justiça, Lúcio Flavo Mioto. Delegado de Polícia, da Polícia Civil, Tiago Madaloso Baldin. Presidente da ACIV, Rúbia Sense Freitas. E da Capitã da Brigada Militar, Caroline Bresolin. Queremos saudar também, Prefeito de André da Rocha, Excelentíssimo Senhor, Sérgio Carlos Moretti, Primeira-Dama, Corte da 14ª Expo Agro e acompanhantes. Prefeito de Vila Flores, Excelentíssimo Senhor, Evandro Brandalize, Vice-Prefeito, Excelentíssimo Senhor, Agenor Gali, Primeiras-Damas, Primeira-Dama, Corte e Presidente da 6ª FestiFlor e também acompanhantes e comitiva. Vice-Prefeito de Iguaporé, Excelentíssimo Senhor, Adalberto Bastian. Prefeito de União da Serra, Excelentíssimo Senhor, César Gastaldo, Primeira-Dama, Corte do Município e acompanhantes. Prefeito de Protásio Alves, Excelentíssimo Senhor, Itamar Antônio Girardi, Primeira-Dama e Corte da 3ª Expo Protásio. Prefeito de Nova Araçá, Excelentíssimo Senhor, Ademir Dalpozo. Prefeito de Casca, Excelentíssimo Senhor, Ari Calvila, Vice-Prefeita, Excelentíssima Senhora, Lourdes Fopa, Corte da 6ª Expo Casca e acompanhantes. Prefeito de Veranópolis, Excelentíssimo Senhor, Valdemar de Carli, Corte e Presidência da 11ª Femaçã e acompanhantes. Prefeito de Cotiporã, Excelentíssimo Senhor, Ivelton Matheus Zardo, Vice-Presidente da Câmara, Corte da 9ª Festa em Vêneto e comitiva. Prefeito de Pinto Bandeira, Excelentíssimo Senhor, Adair Ferrari, Vice-Prefeito, Excelentíssimo Senhor, Adilson Salini, Corte da 11ª Festa do Pêssego e acompanhantes. Prefeito de Monte Belo do Sul, Excelentíssimo Senhor, Adenir José Dallé, neste ato representado pelo Secretário de Cultura e Turismo, Álvaro Manzoni, que é também produtor cultural dos projetos deste evento. E ainda a Corte da 8ª Festa de Abertura da Vindima. Prefeito de Caxias do Sul, Excelentíssimo Senhor, Adilode Domênico, representado neste ato pelo Procurador-Geral do Município, Senhor Adriano Taca. Prefeito de Nova Bassano, Excelentíssimo Senhor, Ivaldo Dallacosta, Corte, Presidente e membros da 4ª Expo Bassano e acompanhantes. Prefeito de Vista Alegre do Prata, Excelentíssimo Senhor, Adair Zeca, Primeira-Dama e Secretários. Prefeito de Nova Prata, Excelentíssimo Senhor, Alcione Graziottin, Primeira-Dama, Corte da 4ª Expo Prata e acompanhante. Prefeito de Antônio Prado, Excelentíssimo Senhor, Roberto José Dallemoli, Primeira-Dama e Corte do Município. Prefeito de Nova Pádua, Excelentíssimo Senhor, Darley Pilate, representado pela Diretora de Cultura e Turismo, Thaises Cremin, e também soberanas do Município. Prefeito de Paraí, Excelentíssimo Senhor, Oscar Dallagnol, Corte e Presidência da 8ª Expo Paraí. Comitiva da Câmara de Vereadores de Veranópolis, Mara Lourdes Garib Guzzo, Maria de Lourdes Gregol, Rodrigo Felipe Angonese e Adriane Maria Parisi. Representantes da UCS e a Tua Serra, Comandante do Corpo de Bombeiros, César Forte. A todos, uma salva de palmas. Não podemos deixar de agradecer também aos meios de comunicação, veículos de comunicação aqui presentes, aos patrocinadores que tornam possível esse evento, aos idosos do município que hoje se fazem presentes aqui e, obviamente, a toda a nossa comunidade. E, neste momento, convidamos a todos para que, em posição de sentido, acompanhem a execução do hino nacional, que será conduzido pelo maestro Dinei Maroso e entoado pelo Coral Municipal de Fagundes Varela. Antes do coro, a gente só quer fazer uma referência à Corte de Vista Alegre do Prata, que também está presente conosco. Muito obrigada. A Corte de Vista Alegre do Prata, 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 A Corte Alegre do Prata, A Corte de Vista Alegre do Prata, A Corte de Vista Alegre do Prata, A Corte de Vista Alegre do Prata, A Corte Alegre do Prata, A Corte de Vista Alegre do Prata, A Corte 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 Alegre do Prata, Por isso, nós os louvamos Senhor E vos bendizemos Porque pela vossa palavra criastes todas as coisas para o bem do homem Que o trabalhador, realizado neste local Se torne uma bênção para esta cidade Para esta região E que nunca seja causa para qualquer injustiça Por isso, nós os louvamos Senhor e vos bendizemos Porque destes ao homem a inteligência e a força do trabalho A criatividade e a vontade de realizar coisas novas Que neste local, todos usem as suas aptidões Para aperfeiçoar a vida do homem Sem nunca destruir ou distorcer os vossos planos Que o Senhor Deus, abençoai Senhor este local, deste evento Abençoai este município Mas abençoai a todos que trabalham e criam esperança no dia a dia Para que em tudo sejam glorificados o Pai Por Jesus Cristo nosso Senhor A quem pertence a glória e o poder para sempre Por intercessão do nosso Senhor Jesus Cristo Dignai-os abençoar a todos Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo A graça de Deus e a alegria permaneça nesta festa Convidamos também o evangelista Silvonei Santos Para que deixe a sua mensagem Muito bom dia a todos Que bom estarmos nesta manhã Para celebrarmos então esta abertura da nossa sétima bela festa Quero aqui trazer saudações A nosso excelentíssimo vice-governador Ao nosso prefeito A todas as demais autoridades já citadas em protocolo É uma alegria estarmos aqui e participarmos desta bela festa A sua sétima edição com um tema tão lindo Encantos à nossa terra Que os encantos deste povo tão especial de Fagundes Varela Sejam motivos não só na nossa bela festa Mas durante todos os dias para celebrar Em ato sacro eu deixo o texto de Salmos 126 e 3 que diz Que grandes coisas fez o Senhor por nós Por isso estamos alegres Convido você que pode a fechar os seus olhos comigo E vamos dirigir a Deus uma palavra de oração Senhor Deus e eterno Pai Em nome de Jesus nesta manhã Nós pedimos a tua bênção sobre este evento que se inicia Pai Estende as tuas mãos Que ao final dele possamos colher Senhor Os resultados de todo o empenho Senhor Estende as tuas mãos sobre toda a comissão organizadora Que este evento possa acontecer Senhor Dentro do planejado E ao final o Senhor possam colher os frutos do seu esforço Assim nós pedimos a tua bênção Em o nome de Jesus Amém Que a graça do Senhor Jesus O amor de Deus E a comunhão do Espírito esteja sobre todos nós E nós dizemos Amém Que Deus abençoe em Cristo Jesus Hoje na data em que comemoramos nossos 36 anos Valorizamos nossa trajetória E reconhecemos a importância Da presença dos frigoríficos Na construção e desenvolvimento desta localidade Como forma de registrar para a posteridade Potencializar turisticamente Valorizar a trajetória de tantas pessoas Assinamos oficialmente hoje A lei que torna Fagundes Varela a terra do torresmo Ainda essa lei torna o torresmo um bem material e imaterial Essa edição da Bela Festa também passa a promover a primeira edição do torresmaço Esse evento passa a ser anual Para assinar a lei convidamos o prefeito Nelton Conte E o presidente do legislativo Márcio Moreschi Somos a terra do torresmo E ele é o nosso bem material e imaterial Valorizamos assim nosso passado Para que possamos construir juntos um grande futuro Fagundes Varela te convida e te espera Vamos juntos assistir a um vídeo Obrigado No coração da serra Vem celebrar a vida com arte e poesia Vem celebrar a vida com arte e poesia Nossa cultura e tradição Vem pra bela festa, vamos cantilhar Cultura, diversão e alegria Vem pra bela festa, venha celebrar Os encantos da nossa terra Vem celebrar Vem celebrar a vida, nossa gastronomia As raízes, as raízes que sustentam Vem celebrar... Bela Festa 2023, em cantos da nossa terra De 7 a 10 de dezembro, em Fagundes Varela Convido então o presidente da sétima Bela Festa, senhor Tiago Binda Para sua fala de boas-vindas Bom dia a todos, cumprimentando o prefeito municipal, nosso vice-governador Gabriel Cumprimento a todas as autoridades aqui presentes nessa manhã Sétima edição da Bela Festa É uma honra, é uma emoção falar do município de Fagundes Varela O que a gente tem a falar, principalmente eu, é agradecer Agradecer a todos os prefeitos, a todos os municípios A todas as empresas que nos abriram as portas Para divulgar a nossa festa, principalmente o nome de Fagundes Varela A gente, queremos agradecer também as cortes aqui presentes Também que fizeram um belo papel em suas cidades A gente sabe as proporções das festas que os nossos municípios tomaram E chegou a nossa vez agora também de fazer a nossa linda festa Agradecer a todas as empresas, patrocinadoras, colaboradoras desse grande evento Não são empresas, não são grandes amigos nossos, com certeza Por estar investindo no município de Fagundes Varela Agradecer a nossa corte, em especial, as nossas embaixatrizes Que sempre estiveram com nós, ao nosso lado Agradecer as comissões e até eu gostaria de uma salva de palmas Porque estão trabalhando para que esse evento está acontecendo aqui hoje Obrigado Agradecer, vice-governador, a tua presença Aos nossos deputados, o Burigo, o Costela Aos representantes dos outros deputados A gente se sente alegre em vocês estarem aqui no nosso município Participando desse nosso grande evento A gente sabe que não é fácil administrar o Estado do Rio Grande do Sul A gente sabe que o município já não é fácil, imagina o Estado Mas a gente fica contente quando vocês vêm ver o potencial que Fagundes Varela tem Vocês vêm ver o que Fagundes Varela está fazendo Com tudo que a gente chega lá e procura lá com vocês Então a gente se sente agradecido Está aqui o resultado de tudo isso Tudo isso que a gente faz, respeitando o dinheiro do povo É para essa população de Fagundes Varela Agradecer a minha família Agradecer ao nosso querido prefeito Obrigado pela confiança, prefeito Por ter me dado de ser presidente dessa grande festa Enfim, a bela festa é isso É festa, é união É comemoração, é alegria Aproveitem o dia A gente tem um grande parque A gente tem atrações para todos os gostos Parque para as crianças Uma boa gastronomia E agora sim, prefeito Agora sim a gente pode dizer E ter orgulho de ser chamado de Torres Meiros Agora sim a gente tem orgulho de ser chamado de Torres Meiros Alguém precisava dar esse primeiro passo E a gente fica muitas vezes Não sabe se está fazendo a coisa certa Mas eu acho que o Torresmo Ele tem uma grande ligação Não só com o frigorífico que tem aqui Mas assim pelas pessoas da nossa cultura italiana Que trabalham nas roças, nas suas colônias E é uma culinária que a gente vive no dia a dia Então a gente se sente orgulhoso mesmo De estar levando o primeiro Torres Maço Foi um grande desafio De a gente fazer esse Torresmo em grandes proporções Então a gente agradece de coração O prefeito Ao nosso querido presidente da Câmara, Márcio também Não posso deixar aqui de agradecer a Câmara de Vereadores Que me recepcionou muito bem no meu primeiro mandato Nos meus primeiros dois anos E entenderam tudo o que a gente mandou lá para eles Para que esse evento pudesse estar acontecendo Márcio não tem o nome Agradeço em nome de todos os outros colegas vereadores Sempre colegas vereadores Bela festa é isso gente Muito obrigado pela participação de todos Aproveitem a festa de vocês Convidamos agora as soberanas da Bela Festa 2023 Para que façam o seu pronunciamento Agradeço em nome de todos os outros colegas Sejam todos bem-vindos à Bela Festa Senhoras e senhores O nosso especial bom dia Marisol Muito bom Tela você aqui novamente Cumprimentamos a todas as autoridades Aqui presentes As nossas embaixatrizes Ao vice-governador Gabriel Muito obrigada por ter nos recebido tão bem E por estar aqui hoje É com enorme carinho Que a gente dá início A nossa Bela Festa E a gente gostaria de começar dizendo Sintam-se em casa Aqui Na nossa Fagundes Varela Em sinônimo de acolhida Recebemos a cada um de vocês De braços abertos E a todas as mãos incansáveis Que deram vida A cada detalhe dessa festa O nosso mais profundo reconhecimento São essas mãos Que moldaram a nossa realidade Demonstrando Que quando nos unimos com dedicação e paixão Somos capazes de transformar sonhos Em experiências inesquecíveis Hoje O trabalho duro As horas dedicadas à festa As noites mal dormidas Dão espaço A uma festa grandiosa E inesquecível Mãos voluntárias Da nossa comunidade fagundense Vocês são o alicerce De tudo o que vemos aqui Vocês tornam esse sonho Em realidade E eu volto A citar uma frase Que descreve toda a nossa trajetória Sonho que se sonha junto É realidade E aqui estamos Vivendo o nosso sonho Feito por nossas mãos Para nós E para cada um Que se permitiu conhecer um pouco Dos nossos encantos Era um propósito meu Poder retribuir ao nosso município Todo o acolhimento e apoio Que recebi quando aqui cheguei E que orgulho Poder fazer parte dessa trajetória E desse povo Povo trabalhador Determinado Unido Acolhedor Que faz a gente se sentir Pertencente a essa terra Que por mais que a gente saia Seja para viajar Trabalhar Conhecer novos lugares É aqui Que a gente se sente em casa Aqui que é o nosso lar Em cada município Que visitamos Para divulgar o nome Da nossa festa Fomos muito bem recebidos E agora Sintam-se acolhidos E pertencentes A nossa festa Vocês também Estão fazendo parte Da nossa história Quem nasceu E cresceu aqui Entende O quanto essa comunidade É forte Humilde E trabalhadora Os encantos Da nossa terra Não são apenas As belezas Mas sim Os pontos turísticos Na forma De fazer o turismo Que passa De geração Para geração A união Presente na mesa Nos almoços Nos jantares Nas festas de capela Nos filós Onde visitamos Nossos entes queridos Onde jogamos baralho Tomamos o vinho E sempre Sempre Temos presente A mesa farta Essa fratura Fartura Perdão Não significa Riqueza em dinheiro Mas sim O enorme coração De cada fagundense Em poder oferecer Para quem nos visita Uma boa recepção É uma forma É uma forma De carinho Uma forma De demonstrar O amor De forma simples E acolhedora Precisamos Reverenciar Nosso povo Que acorda Antes do sol nascer E trabalha Até depois De ele se pôr Sentimos A tradição Em um aperto De mãos Calejadas E nas expressões De um sorriso sincero Não existem palavras Do meu orgulho Pela cidade Pela nossa cultura Pela nossa fé A palavra família Faz sentido aqui E a bela festa É a representação De um povo forte Trabalhador E cheio De tradição É uma festa Que celebra A nossa gente Que se orgulha Das suas origens Em meio A correria Da vida É fundamental Desacelerarmos Para valorizar A união Que nos fortalece E os momentos Que nos enchem De alegria Que possamos Aproveitar Cada instante Ao lado Daqueles Que amamos Construindo memórias Que perdurarão Juntos Somos mais Fortes E a beleza Da vida Se revela Nos sorrisos Compartilhados E no calor Das relações Verdadeiras Que estejam Sempre presentes Em nosso coração A gratidão Pela companhia Um dos outros E a sabedoria Para apreciarmos Bons momentos Em família E com os amigos A vida É feita De instantes Preciosos E é nos laços Dos nossos Familiares E nos laços De amizade Que encontramos Conforto E alegria Que possamos Cultivar A união Celebrar Os bons momentos E construir Um legado De amor E cumplicidade Toda a nossa trajetória Com certeza Está marcada Em nossas memórias Desde o dia Da escolha E hoje Temos diversas Lembranças Que já despertam A saudade Dentro de nós Então Que vocês possam Cultivar memórias Lindas Nessa festa Registrem Os momentos Da alegria Aproveitem Cada Estante Se divirtam Cantem Dancem Vivam Essa festa Que foi planejada Para resgatar Memórias E para registrar Momentos felizes Dentro de cada um De nós Que assim como nós Cada vez Que vocês Lembrarem De um momento Nessa festa Que vem à tona Um sentimento bom Que traz um sorriso No rosto E o brilho Nos olhos De uma saudade Boa E de momentos Felizes Colecionem Sorrisos Porque o resto É passageiro Esperamos Que vocês Possam aproveitar Ao máximo Cada momento E que sejam Com pessoas especiais Pois são elas Que dão sentido A tudo São elas Que tornam A vida Mais bonita Que vocês Tenham a oportunidade De sentir A experiência De fazer Da bela festa Uma grande festa Do orgulho Que a gente sente De forma acolhedora Simples Mas de momentos Indescritíveis O nosso sentimento É apenas De emoção Por fazer parte De algo Tão grandioso E a ansiedade De mostrar A todos O que tanto Nos orgulha A vida é passageira E o que fica São as lembranças E as recordações Que essa festa Seja um momento De comemoração A vida De cada um De nós Parabenizo Nosso amado Município De Fagundes Varela Pelos seus 36 anos Comemorados Desejamos A todos Uma bela festa Érica Em teu nome Da Karen Da Laís Eu é que agradeço Poder participar Mais uma vez Desse evento Quero convidar Nesse momento A presidente Do Centro Cultural Dariane Bassani Para que faça O uso da palavra Bom dia Saudando o excelentíssimo Senhor Vice-governador Gabriel Souza Cumprimento As demais Autoridades Já citadas No protocolo Abrindo Oficialmente A Bela Festa 2023 Queremos expressar Nossa emoção Nesse momento Especial De celebração E alegria Hoje É um dia Extraordinário Pois estamos Dando mais Um importante Passo Para a realização Da nossa Bela Festa Evento Muito esperado Que nesse ano Traz o tema Encantos Da nossa terra Pois com certeza Nossa Fagundes Varela É de muitos Encantos Desde nossa história Nossa cultura E principalmente Nosso povo E nossos costumes O Centro Cultural É uma entidade Sem fins lucrativos Que tem por objetivo Resgatar Divulgar E promover valores E aspectos Da cultura De nosso município O Centro Cultural Acontece Através De trabalho Voluntário Por pessoas Que se dedicam E a ele Além de suas Outras atividades E é com satisfação Que nos unimos A comissão Organizadora E ao poder Público Municipal Numa parceria Comprometida Em transformar Esta feira Em um grandioso Evento Todos Numa conjunção De ideias Ações Trabalho Doação Entusiasmo Dedicação Não medimos Esforços Para proporcionar Ao povo Fagundense E a todos Os visitantes Uma bela festa É uma feira Que demonstra Nossas potencialidades Na indústria No comércio Na agropecuária E na cultura Um evento Com muitas atrações Uma festa Para toda a família Agradeço A todos vocês Que se fizeram Presentes Nesse dia E convido Para que celebrem Conosco E desfrutem De nossos encantos Pois é com a presença De todos vocês Que a nossa festa Acontece E já é um sucesso Sintam-se Acolhidos E desfrutem Do melhor Que temos a oferecer Muito obrigada Convidamos Nesse momento O presidente Da Câmara De Vereadores Márcio Moreschi Para que também Faça a sua saudação Bom dia a todos Bom dia amigos Bom dia amigas Saúdo aqui Prefeito municipal Nelton Carlos Conte Vice-prefeito Rogério Nosso vice-governador Gabriel Prazer Recebê-lo Na nossa Fagundes Varela Nossa corte Os demais secretários Tiago Presidente Presidente Com tanto trabalho Nos orgulha Todas as pessoas Todas as nossas Cidades vizinhas Que nos acompanham Representados Pelas suas cortes Meus amigos prefeitos Meus amigos vice-prefeitos Em nome do Rogério Em nome do Rogério também Todos os vice-prefeitos Vereadores Presidente de câmaras E todas as pessoas Que já foram citadas No protocolo Não posso aqui Deixar de reiterar Que a nossa Bela festa Já é um sucesso Agradeço também Saúdo Nossos ex-prefeitos Nossas ex-prefeitas Que com tanto orgulho Fizeram parte Das edições passadas Nossos colaboradores Que também trabalharam E hoje Se reflete Em tudo Que foi concretizado Mais uma Bela festa Desse porte Que começou ontem E que Irmãos calejadas Principalmente Da nossa comunidade Vamos colher os frutos Estamos colhendo os frutos E Fagundes Varela Agradece Todo mundo A Câmara de Vereadores Aqui Minha homenagem Estou presidente hoje Mas agradeço A todos os colegas As secretárias As pessoas Que trabalham na Câmara Que se dedicaram O máximo Para que essa festa Se tornasse realidade Esperamos sim Que seja a melhor Das festas Pois o nosso papel Que estamos aqui Na organização Representantes do povo Cada vez Precisamos melhorar E é isso Que estamos fazendo Prefeito Nelto E é isso Que vamos fazer Tinha um discurso Feito no protocolo Mas o protocolo É para ser quebrado Devido Ao tempo curto E a imensa Grandiosa Participação De pessoas De celebridades Que estão aqui Presentes Nos fazem A encurtar Nossos discursos Mas aqui O meu abraço O abraço De um vereador Que faz parte Já participou De longas festas E sempre deixando O máximo Sempre trabalhando Com ética E com caráter Para que a comunidade De Fagundes Varela Se sinta prestigiada É tempo De festejar E nós entregamos Isso hoje E sempre O fizemos isso E procuramos fazer Sinta-se todos Abraçados Comemorem Em família Com o pai Com a mãe Com o avô Com os filhos A gente vem De um período De aglomeração De uma pandemia Onde não foi fácil Hoje estamos aqui Todos para celebrar Chame o familiar O parente E venham Para Fagundes Varela Comemorar Os encantos Da nossa terra Era isso Muito obrigado A todos Convidamos Nesse momento Para que faça Uso da palavra Deputado estadual Carlos Burigo Que nesta manhã Representa A presidência Da Assembleia Legislativa Do Rio Grande do Sul Bom dia a todos Bom dia a todas Quero cumprimentar Saudar O vice-governador Gabriel Souza Prefeito Nelton Conte E a primeira-dama Valquíria Conte O vice-prefeito Rogério Binda Presidente da Câmara De Vereadores Senhor Márcio Moreschi E em nome dele A todos os vereadores Vereadoras que estão aqui Neste evento Ao meu amigo Colega deputado Secretário De Logística e Transporte Do Estado do Rio Grande do Sul Juvir Costela Presidente da sétima Bela Festa O Tiago Binda A corte A Rainha Érica A Princesa Karen E a Princesa Laís Os representantes De deputados Saúdo também A todos os prefeitos Prefeitos que estão aqui E Gabriel Parece que cada um Dos prefeitos Tem um ofício Para te entregar depois Na saída A imprensa As autoridades Civis e Militares A nossa apresentadora Minha amiga Vereadora de Caxias do Sul A Maricel Santos Senhoras e senhores Tenho muita alegria De estar hoje aqui Em Fagundes Varela Representando a Assembleia Legislativa Em nome do nosso presidente Vilmar Zanquin E de todos os deputados Quero cumprimentar O Gabriel Dizendo o seguinte Gabriel Nosso vice-governador O Gabriel que tem Ainda é jovem Pouca idade Mas é alguém que já tem Uma vida longa Nessa trajetória política Começando como Na juventude do MDB Sendo secretário De município Sendo deputado Foi líder Na Assembleia Legislativa Do governador Sartori Onde nós implementamos As diversas transformações E mudanças Buscamos o equilíbrio Do Estado E ele nos liderou Ele liderou A Assembleia Legislativa Depois foi presidente Da Assembleia Junto com No governo Eduardo Leite Onde também foram implementados Diversas políticas públicas E ações do governo do Estado Importantíssimas Chegando agora Vice-governador E tem desempenhado Um papel fundamental Liderando os principais Projetos do governo E há poucos dias Chegou ontem Antes de ontem Da China Onde liderou Uma missão Levando Produtores Acompanhado Acompanhado por deputados Por entidades Para levar Abrir mercado Na China Dos nossos produtos Principalmente De origem animal Parabéns aí Gabriel Pelo teu trabalho Quero dizer Prefeito Nelto Eu que Gosto muito De estar aqui Nesta região Os prefeitos sabem Cada vez que tem Uma festa aqui Que eu posso vir Eu peço A representação Da Assembleia E aqui em Fagundes Varela Não podia Deixar de estar Acompanho O seu belíssimo trabalho Junto com seus secretários Com a sua equipe Notadamente Na infraestrutura Rural Levando asfalto Para as comunidades Asfaltando as ruas Da cidade Fazendo um belo trabalho Na área da saúde Na área cultural E também Na iluminação pública De LED Que traz conforto E segurança Então eu também Me sinto um pouco Partícipe Dessas conquistas Porque lá na Assembleia Ativa estamos sempre De portas abertas Para ajudar E sobre a festa O que falar Sobre essa bela festa Essas festas Que são comemoradas Aqui na nossa região Nos diversos municípios Valorizadas Por todos os prefeitos Pelas todas as cortes Que vêm aqui na festa Dizer que o tema O Torres Mácio Eu acho que É muito adequado Que também remete A valorização De todos aqueles Que moraram E que moram No interior E também Aqui quando se instalou Uma cooperativa De produtores De suinicultores Lá na década De 1930 e 40 Fazendo com que A economia pudesse Ser fomentada Trazendo muito emprego E renda E quem E quem de nós Que morou no interior Não participou De uma carneação De porco Fazendo o Torresmo Com nossos pais Com os nossos nonos Com a nona Eu mesmo Quando cheguei aqui De manhã E Gabriel Tu vai comer Um Torresmo Que eu ajudei A fazer também Hoje pela manhã Lembrei do meu tempo De criança Da juventude Onde a gente Ajudava A nossa família A fazer O Torresmo E que bom Quando a gente Podia pegar O rim do porco Espetar Num galho E botar lá No braseiro Para comer E encher A bexiga do porco E jogar Uma bolinha Até furar Então isso Faz parte De quem viveu No interior De quem vive No interior E eu acho Que esse resgate Remete muito As nossas tradições E a nossa cultura E sobre A bela festa Essa festa Que é a sétima festa Trazendo aqui A tona Tudo aquilo Que nós temos De melhor Na cultura italiana A fé A valorização Da família Do trabalho De viver em comunidade E também De mostrar A pujança Do município De Fagundes Varela Nos diversos setores Na agroindústria Na indústria No comércio No serviço Na cultura Por isso eu quero dizer Que Fagundes Varela E toda a região Quando celebra Essa festa Resgatando A imigração italiana Sem dúvida Valoriza A cada um E a cada uma de nós Por isso Parabéns prefeito Parabéns A Fagundes Varela Que completa Hoje 36 anos E viva o Torres Maço E vida longa A bela festa Um abraço a todos Convidamos agora O excelentíssimo senhor Prefeito Nelton Carlos Conte Para que faça uso Da palavra Bom Nosso bom dia A todos A todas Que nos prestigiam Uma data importante Dia do aniversário Do nosso município 36 anos Data da abertura Desse grande evento Que é a nossa Sétima Bela Festa Quero saudar Nosso vice-governador Gabriel Que bom tê-lo aqui Gabriel Valeu a pena A gente Há um pouco tempo Atrás Ano passado Levantar uma bandeira E a gente sabe E tinha confiança E hoje ela está Sendo mostrada Para o estado Do Rio Grande do Sul Nosso muito obrigado Nosso secretário Costela Nosso abraço Obrigado pela presença A gente sempre foi Muito bem recebido Acolhido O senhor que diz Que é de Guaporé Mas não é de Guaporé Leda Linha Emília Dois lejados Né Brincando um pouquinho Né Para descontrair um pouco Aqui vizinho Nosso deputado Burigo Nosso abraço Nosso carinho Sempre pela recepção Então o nome A gente saúda A todos os deputados Aqui presentes Ou representados Márcio A Câmara de Vereadores Presidente Márcio Nosso muito obrigado Que bom tê-los todos aqui Mostra a força Da nossa comunidade Em meu nome Do meu vice Rogério Estamos sempre juntos E apoiando tudo Que é de bom Para o nosso município Em nome da minha primeira dama Minha esposa Valquíria A gente saúda Todas as primeiras damas Todas as cortes Em nome da Érica Da Karen Da Laís Dizer que é uma satisfação Tê-los todos aqui Em Fagundes Varela Tiago Nosso presidente Líder De toda uma grande equipe De colaboradores Não é fácil Mas se não é fácil Não tem valor Né Porque não valeu a pena A gente sabe que tudo Tem um sentido Né E é isso o sentido Que a gente tem que sempre Saber absorver Falar da nossa bela festa Vou ser bem breve também Para tentar Dar um tempo maior Para o nosso vice-governador Falar da nossa bela festa É falar de carinho É falar de lá em 2002 Eu recordava alguns quadros Alguém diz Alguns dizem que eu estava Mais feio na época Né Que bom que a gente fica mais bonito Né Com o passar do tempo Mas lá em 2002 A gente estava na primeira edição Como presidente Junto Tem o Adriano Que está aqui junto com a gente Né Adriano Junto com o Argel Rigo Com o Simonato Prefeito Alberto Naquela oportunidade E demos o primeiro pontapé A festa vem crescendo A festa vem aumentando A cada edição E acredito Tenho certeza Tiago Que nós fizemos a nossa parte Né A bela festa Junto com o centro cultural Dari Tomou uma proporção Muito maior E é isso que a gente quer A vida não é parar A vida é evoluir A vida é crescer E os eventos também Têm que pensar dessa forma Temos que sim Olhar para trás Respeitar A nossa cultura Mas temos que olhar Para frente A história nos mostra Que temos que olhar Para frente Respeitando sempre O que nos faz o passado Então é isso que a gente tem Que ter por convicção A bela festa Hoje aqui Permeti em nome dos meus Colegas aqui da região Né Respeitar O quanto é rico A união dos nossos Prefeitos aqui da Mesne Como a gente se abraça Como é bom encontrar Tantos colegas Hoje aqui Vindos Nos valorizar Nos engrandecer A bela festa aqui É a oitava Dos municípios Dos municípios que representam Gabriel A tua sera Que são oito A micro região do turismo Aqui Foram oito feiras Desse ano Oito festas Que foram um sucesso E que Fagundes Varela Também pretende E São Pedro Começa a nos ajudar Também vai ser um sucesso Muitas vezes Muitas vezes nos questionam Mas e valor investido Será que vale a pena Investir um valor Público Num evento Como esse A resposta Cada um tem que avaliar Nós temos convicção Que sim Nós temos certeza Que sim Nós temos certeza Por que? Porque Não estamos fazendo Demagogia com recurso público Evoluir Fazer turismo Integrar Orgulhar uma comunidade Precisa de muitos esforços Inclusive financeiro E Aí vou copiar um pouquinho Doutor Lúcio Que o senhor está aqui Copiar um pouquinho A sua frase Se nós estivéssemos Devendo para a sociedade Infraestrutura Se nós estivéssemos Devendo para a sociedade Saúde Se nós estivéssemos Devendo para a sociedade Educação Enfim Se nós estivéssemos Devendo tantos serviços públicos Talvez nós estaríamos Revendo alguns conceitos Mas a gente tem a convicção Que toda a nossa região Não falta Nada Como o doutor Lúcio Nos coloca em algumas reuniões Vivemos na Europa Brasileira Vivemos na Europa Temos uma qualidade de vida Muito grande Temos uma saúde Temos uma saúde de qualidade Gabriel Fagundes Varela Tem 90% Dos seus alunos Da rede municipal Em turno integral 90% São quatro refeições diárias Só para citar um exemplo São 300 alunos Cálculo matemático simples São 240 mil Refeições anuais Que nós servimos Na merenda escolar Da nossa escola Isso é gigantismo Gabriel Então é isso que a gente quer colocar Fagundes Varela Que comemora hoje 36 anos Pode se orgulhar De ter todas as comunidades do interior Com ligação asfáltica Todas as comunidades do interior Gabriel Estamos conduzindo Já ligamos Fizemos ligação asfáltica Com o nosso município vizinho De Nova Prata Com Vila Flores Prefeito Evandro Que também já chegou lá Fizemos ligação asfáltica Agora com o Vista Alegre do Prata Prefeito Zeque Eu sei O seu todo esforço Para trazer tudo Para cá também E temos agora Prefeito Ivelton Até abril A gente quer entregar Com ligação Com o nosso município De Cotiporã Então vamos ter Todas as ligações Regionais Asfaltadas Temos um grande investimento Em urbanismo Na nossa cidade Estamos transformando A nossa cidade Então é isso que nos orgulha É isso que nós comemoramos Aqui Nesses 36 anos E por isso Nesses 36 anos De fazermos aqui hoje O almoço dos idosos A data do almoço dos idosos O mês Seria no mês de outubro Mas a gente optou Em fazer hoje aqui Para homenagear a todos Que construíram Esses 36 anos De história Todos que batalharam Por Fagundes Varela E disseram para nós Há 3 anos atrás Agora a responsabilidade Está contigo Nelton Espero que agora A gente consiga Cumprir com essa responsabilidade Dizer que nós Somos fortes Somos gigantes E estamos conseguindo Dar o retorno E a responsabilidade Que vocês nos deram Por fim Finalizando Gabriel Pequenos Como somos Fagundes Varela Talvez em população Pequenos Se agigantam Pequenos Pequenos Fazem muita coisa E nós estamos Fazendo muita coisa E penso Gabriel Quero agradecer Tua presença Novamente É uma honra Termos um vice-governador Do estado Aqui em Fagundes Varela Temos que pensar E repensar O fazer política 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 é harmonizar Política é unir Política é juntar O povo precisa de todos Todos precisam de nós Nós temos que ter serenidade Obrigado Nós temos que ter serenidade Temos que ter responsabilidade Como pessoas públicas Pelo que nós falamos Gente ontem à noite Aqui Então isso mostra A grandiosidade Do nosso evento Que bela festa Que encantos Da nossa terra Que orgulho De ser prefeito De Fagundes Varela Muito obrigado Muito bem Então nesse momento Nós convidamos O excelentíssimo senhor Vice-governador Do estado Do Rio Grande do Sul Gabriel Souza Para que faça Seu pronunciamento Bom diorno O deputado Costella Secretário de Transportes É meu professor de italiano Então qualquer coisa A culpa é dele Viu Sono molto felice De a ser E a Fagundes Varela Ode Ficou bom? Mais ou menos Acho que para falar italiano É assim que se faz Com as mãos Mas olha Quero cumprimentar Aqui a todos Os senhores e senhores e senhoras Começando Começando naturalmente Pelo prefeito De Fagundes Varela Meu caro amigo Nelton Conte E também a sua esposa Valquíria Se me permitem Também saudando O vice-prefeito Rogério Bindo E a sua esposa Débora Saudar em nome deles E delas a todos Os prefeitos Vice-prefeitos Primeira-damas Primeiras-damas Enfim Demais autoridades municipais Que vejo que vários E várias estão aqui hoje Grandes amigos E amigas Que tem a incumbência De administrar Os municípios Aqui da região Então saudando a eles Também Cumprimentar também O deputado estadual Carlos Burigo Que neste ato Representa A Assembleia Legislativa Do Rio Grande do Sul Casa da onde eu vim No ano passado Onde fui presidente Daquele parlamento O parlamento é fundamental Para tudo o que estamos Fazendo no Estado E ainda será Ainda mais fundamental Pelo que irá enfrentar Nas próximas semanas Quem sabe até Nos próximos meses e anos De votações fundamentais Que viabilizam o Estado Uma delas Quero falar há dois minutos Aqui com os senhores E as senhoras Logo mais Então cumprimentar o Burigo Deputado aqui da região Também cumprimentar Além de professor de italiano Meu caro amigo Deputado Costella Secretário dos Transportes E Logística Do Estado Que tem como missão Cuidar da nossa infraestrutura Que escoa a nossa produção Eu vejo que aqui Nós temos a suínocultura Como uma das principais Atividades econômicas E naturalmente É fundamental Aliás Fala muito hoje Competitividade Do Estado Que não podemos perder Competitividade Ora Não há algo Que gere mais competitividade Do que a infraestrutura De um Estado E o Rio Grande do Sul Subiu nove pontos No ranking nacional De qualidade das rodovias Nos últimos anos Em virtude dos investimentos Que o governador Eduardo Leite Junto com a nossa equipe Tem promovido Mas muito pelas mãos Do deputado Juvir Costela Então meus cumprimentos Também a ele Que está me acompanhando Hoje nessa viagem Também cumprimentar O presidente da Câmara De Vereadores Aqui de Fagundes Varela O vereador Márcio Antônio Moreschi Em nome dele A todos os vereadores Aqui presentes O presidente da Sete Uma Bela Festa O Thiago Binda Seu nome Thiago Parabéns aí Pelo belo evento Sobrevoei agora aqui O evento O evento está bonito Grande Bem organizado E certamente Isso deu muito trabalho E o trabalho está valendo a pena Parabéns a todos vocês Cumprimentar também As nossas soberanas Que foram lá me convidar Junto com o prefeito E eu disse para elas Olha o maior perigo Eu ir na festa E aí eu cheguei hoje aqui E disse para elas Olha e aconteceu Foi em virtude do convite Que recebi Aquele dia lá no Palácio Peratini Rainha Érica As princesas Karen e Laís E também A todas as soberanas De várias festas Que vejo aqui presentes Que seguidamente Frequentam lá o Palácio O centro administrativo Para levar os convites Dos eventos Que o Estado Promove Também cumprimentar A todos vocês Aqui de Fagundes Varela Pelo aniversário da cidade 36 anos de história Em nome do prefeito Fagundes Varela Que está recebendo Uma série de investimentos Do Estado do Rio Grande do Sul Asfaltamos A um quilômetro Lá na comunidade São Judas Tadeu Fizemos a reforma Do ginásio municipal De esportes A iluminação Do ginásio também Passamos agora Um recurso Para a escola estadual De ensino médio Aqui que vai ter condições De fazer uma melhoria Na sua infraestrutura Tivemos aí Uma série De outras ações Entre as quais Esta festa Que está sendo incentivada Pelo governo do estado Através da LIC No valor de Praticamente 330 mil reais São mais de 1 milhão e 200 mil reais De convênios Que o município recebeu E que certamente Só conseguiu obter Esse recurso Pela competência Do prefeito Da sua equipe Então quero cumprimentar Aí o prefeito Newton Em nome dele E parabenizar Todos os gaúchos E gaúchas Que aqui moram Nessa bela cidade Aqui da Serra Gaúcha Não há dúvida Que investimentos Nas festas São fundamentais Para mostrar Nossa cultura Mostrar nossa culinária Eu mesmo estou aqui Ávido depois Porque vai ser o meu almoço Na medida em que Não vou conseguir sentar Para almoçar Devido a nossa agenda Terei que voltar a capital Mas para provar Aqui o produto típico Que é o torresmo Não é feito aqui Fiquei um pouco preocupado Quando soube Que o deputado Burigo Estava tentando fazer O torresmo Mas o prefeito Me explicou Que foi apenas Uma mexida na colher Ali nada Muito complexo Então espero Que não tenha estragado Ali o torresmo Da festa Brincadeiras à parte Vou estar Depois provando O torresmo Porque na verdade É isso Acho que os gaúchos E as gaúchas Tem que mostrar exatamente As belezas naturais A sua cultura A sua tradição A sua culinária E na verdade O estado tem muito A crescer ainda No turismo Vocês podem ter certeza Que o turismo É um dos setores Da economia Que mais crescerá Nessa próxima década Nós temos hoje Em torno de 2 a 3% Do nosso PIB Do estado Oriundo do turismo Que é extremamente pequeno Para um estado Que poderia ter aí Certamente No mínimo dobro Quem sabe até o triplo Do turismo E nós queremos aumentar Significativamente A participação do turismo No PIB Porque o turismo Gera emprego Gera renda É uma atividade Econômica sustentável Nesses momentos Que estamos vivendo De mudança climática Precisamos sim Investir Exatamente nesse índice Mas eu também quero Aproveitando aqui O qualificado público Que temos E também O número de prefeitos Autoridades políticas Que aqui estão Autoridades da sociedade Civil organizada Desta região Para falar um pouquinho Do futuro do Rio Grande do Sul Eu estava agora O deputado Burigo falou Liderando uma missão gaúcha A China Que tem muito a ver Aqui com a produção De fagundes e varela Porque mexe com a suína cultura Para poder abrirmos Mais mercados Naquele país Vocês sabem que os chineses Consomem produtos Que nós aqui Temos como De segunda importância Que são os miúdos Algumas partes Do suíno Que são muitas vezes Destinados a graxaria E que se eventualmente Foram vendidas a China Nós vamos aumentar O faturamento Da suína cultura gaúcha Em mais ou menos Meio bilhão de reais Todos os anos Só nas exportações São 100 milhões de dólares Pata de suíno Orelha de suíno Focinho de suíno Miúdos em geral Desse animal Que são consumidos Pelos chineses Como se fossem iguarias Num valor agregado Bastante alto E que nós estávamos lá Exatamente falando isso E abrindo esse mercado Para que a gente possa vender Carne e suína com osso Hoje não é possível Partes do suíno Que hoje também não está sendo vendido Devido ao nosso status sanitário A China tem que reconhecer O Rio Grande do Sul Como zona livre De febre afetosa Sem vacinação E eu estava falando Exatamente Nesta ocasião Lá na China Sobre o futuro do Estado Sobre de onde nós somos Quem nós somos De onde viemos E as oportunidades Que o Rio Grande tem Para oferecer Para o mundo inteiro O Rio Grande do Sul Tem uma série De oportunidades Que podem serem Aproveitadas Em virtude Dessas mudanças climáticas Onde o mundo procura Energia limpa Onde o mundo procura Produtos de alta qualidade Como é o caso Da suinocultura local Que tenha também Sustentabilidade Mas também é verdade Que nós precisamos Cuidar de alguns temas De casa E que muitas vezes Não são tão simpáticos E palatáveis Como outros assuntos Que a gente gosta de tratar Eu estava vendo agora Aqui ouvindo O prefeito Nilton Falando Olha Aqui em Fagundes Varela 90% dos nossos alunos Estão em escola Em tempo integral E nós temos uma meta De colocar até o ano De 2026 Aqui no final Do nosso governo Governador Eduardo Leite E eu Metade das escolas De ensino médio Do estado Com ensino em tempo integral E aumentamos De 18 Para mais de 120 Escolas em ensino Em tempo integral Do ano passado Para cá Porque exatamente Não existe outra forma De melhorar A nossa mão de obra Do que investir Se não em educação Educação É exatamente Aquele motor Que vai gerar Desenvolvimento E O nosso capital humano Quer dizer Investir nas pessoas É a coisa mais importante Que um governo Pode fazer Vocês podem ter certeza disso Porque isso tem Um desenvolvimento humano Que gera Novamente Dividendos ao estado Ao município Na medida em que Pessoas mais preparadas Desde a primeira infância Quando ainda As pessoas estão Naquela faixa etária Da gestação Na barriga das mamães Até os 6 anos de idade E depois A educação básica Passando para o ensino superior E assim por diante É onde Conseguimos gerar Qualidade Na nossa mão de obra E com isso Ter mais desenvolvimento Econômico As decisões Portanto Que nós estamos tomando Agora Como é o caso Da educação São fundamentais Para o nosso futuro Não há dúvida Mas tem outra decisão Que nós temos Que nós temos Que enfrentar Assim esse debate É um debate Que não é palatável Que não é simpático Eu não gostaria Pessoalmente De estar aqui Trazendo a baila Esse tema Mas aproveitando-me Aqui do quórum Qualificado Que temos Sim É necessário Falar Aliás O deputado Burgo Estava lembrando O deputado Costela Foi meu colega também Eu fui líder Do governo Sartori Na Assembleia Legislativa E foi o governo Que começou Todos os enfrentamentos Que foram necessários Para que depois Durante os anos seguintes Em especial No governo anterior Do governador Eduardo Leite Nós conseguimos Conseguíssemos fazer coisas Que há anos Já deveriam ter sido feitas Três reformas Da Previdência Uma reforma administrativa Reformas que diminuíram O gasto do Estado Sendo que hoje Por exemplo Nós não temos Absolutamente Mais nenhuma Reforma pendente Na nossa agenda De governo Quanto por exemplo O governo federal Não conseguiu fazer A reforma administrativa Fez uma reforma Da Previdência parcial Está agora fazendo A reforma tributária Nós já fizemos isso Desde dois governos Atrás O Rio Grande do Sul Realmente Deu exemplo Para o Brasil Quando teve que Modernizar a máquina Pública Muitas vezes cortando Na sua própria carne Privatizações Aconteceram Recursos das privatizações Que estão aqui Em Fagundes Varela Aqui na nossa região Da Serra Gaúcha Em várias obras Fundamentais Para gerar desenvolvimento E muito ainda Vai acontecer Durante esse período Do nosso governo Porque nós já temos Recursos em caixas Da privatização Que serão específicos E exclusivamente Utilizados Apenas para investimentos Mas é verdade também Que o Brasil discute agora Uma reforma tributária Que vai impactar Deveras No jeito que nós temos Como concebido O nosso sistema tributário Uma coisa por exemplo Que é interessante trazer É que hoje A tributação Se dá na produção Então quando tens Aqui em Fagundes Varela Um frigorífico Uma cooperativa Granjas de suínos O imposto é arrecadado Exatamente onde se produz Não será mais assim Com a reforma tributária O tributo será arrecadado Onde esse produto Produzido aqui For consumido Se for consumido Em São Paulo Em Manaus Em Porto Alegre Em Veranópolis Em Caxias do Sul Pouco importa Importa É que o tributo Será tributado Arrecadado Exatamente No local de consumo E não mais na sua origem São várias e várias alterações Que estarão em curso A partir do ano que vem Com a finalização Das votações Pelo Congresso Da reforma tributária Mas uma das questões É a seguinte Hoje a Secretaria Da Fazenda do Estado Ou a Secretaria Da Fazenda dos Municípios Arrecadam os impostos Que são inerentes Ao seu ente federado Então por exemplo O imposto sob serviço Que é o imposto O ISS Que é o imposto municipal É arrecadado Pela Secretaria Da Fazenda local Se o prefeito Neuto E se o prefeito Ari de Casca Ou qualquer outro prefeito Valdemar De Veranópolis Telefonar agora Para o secretário Da Fazenda E perguntar a ele Quanto que arrecadamos De ISS Na semana passada Ele certamente Em alguns minutos Vai saber dizer O número na vírgula Não será mais assim O recurso Que vier a ser arrecadado Nos municípios Não irá diretamente Ao caixa dos municípios O recurso Por sua vez Que vier a ser arrecadado Pelo ICMS No estado Nos estados Não irá também Mais para o caixa Do estado Diretamente Eu agora rapidamente Posso mandar um whatsapp Para a nossa secretária Da Fazenda Priscila Santana E perguntar Quanto que arrecadamos ICMS ontem Ela saberá me dizer Rapidamente Ela não conseguirá mais Quando a reforma tributária Vier a ser efetivada Isso porque o recurso Irá primeiro Para uma câmara De compensação E depois É que ele voltará Para o município E para o estado Mas voltará Não sobre o quanto Foi arrecadado Naquela localidade Voltará Sobre a média Do que foi arrecadado Nos próximos cinco anos De ICMS E de ISS Nos próximos cinco anos Percebam isso É o que vai valer Pelo que os municípios E os estados brasileiros Receberão Dos seus recursos Tributados Nos próximos Cinquenta anos É como se fosse Uma grande fatia De pizza Onde Uma grande pizza Que envolvesse Tudo que fosse Arrecadado Desses impostos No Brasil E que cada estado Receberá A fatia Da pizza Que viesse Arrecadada Nos próximos cinco anos Até dois mil e setenta e oito Em apertada a síntese É exatamente isso Que vai acontecer Exatamente isso Que vai acontecer Eu estava aqui De novo Volto ao discurso Do prefeito Nilton de Conte Nilton Conte Nós estamos fazendo Investimentos na saúde Fazendo investimentos Fazendo investimento Em infraestrutura Pavimento Superior do município Buscando recursos Do estado E do governo federal E para isso Tem que ter contrapartida Municipal E isso tudo Está vindo De recursos Que são arrecadados Entre os munícipes De Fagundes e Varela No futuro Se nós tivermos Uma fatia Da pizza Pequenininha Certamente Nós vamos pagar Uma alíquota Nacional Igual Em todo O território Brasileiro Ou seja O cidadão gaúcho O cidadão De Rondônia O cidadão Da Paraíba O cidadão De São Paulo Do Espírito Santo De Minas Gerais Vai pagar Exatamente A mesma alíquota Porque não serão Mais os senhores Vereadores Ou senhores deputados Estaduais Que fixarão Essas alíquotas Nos estados E municípios Ela será uma alíquota Única no Brasil inteiro Que é uma coisa boa Porque acabará A guerra fiscal Mas por outro lado Você vai pagar O imposto E a sua cidade Ou o seu estado Se não tiver Uma média Interessante Nos próximos cinco anos Vai receber de volta Bem menos Do que você pagou Eu tenho Como o deputado Burgo falou Três anos a mais De idade Do que o município De Fagundes Varela Tenho 39 anos de idade O governador Eduardo Leite É mais novo do que eu Tenho 38 anos Ele precisava De um vice-governador Mais experiente Então eu fui convidado A voz da experiência Da chapa E brincadeiras à parte Eu e ele Queremos viver muito tempo ainda Daqui a 20 anos 30 anos Provavelmente Se Deus nos permitir Estaremos aqui Convivendo Entre os gaúchos E gaúchas ainda Aqui no Rio Grande do Sul Nosso amado estado E na verdade Não poderemos E não queremos Não queremos E não poderemos Ser acusados Primeiro De ter feito O dever de casa Para cortar as despesas Que o estado Deveria cortar Desde lá Do início Do governo Sartori Durante os dois governos Os quais O governador Eduardo Lidera E segundo Que no momento Em que o estado Sabia Que os A decisão Que tomasse Agora Em dezembro De 2023 Impactaria O futuro Dos gaúchos Dessa geração E das futuras Que estão chegando Pelos próximos 10, 20, 30, 40, 50 anos Não tomamos As decisões Por mais amargas Que fossem Que deveriam ter sido Tomadas naquele momento Sem nós Temos que discutir Uma mudança Na alíquota Do ICMS Meus caros e caras Sob pena De no próximos 50 anos Condenarmos O Rio Grande do Sul E os municípios Gaúchos A pagarem O mesmo Que os brasileiros Outros pagarão Pelo país afora De alíquota Desse novo imposto Que está nascendo Na reforma tributária E de não receber Nem perto Daquilo tudo Que estaremos pagando Coisa que eu ouço Aliás Há muitos e muitos anos Com razão Os gaúchos O Sul e o Sudeste Brasileiro Pagam muito imposto Para o governo federal E recebem bem menos Do que pago Em detrimento A outras regiões Do país Que se dizem Menos desenvolvidas É verdade Mas isto Que comumente Reclamamos Historicamente Tende apenas A piorar Caso nada Seja feito Caso nada Seja alterado Eu estava agora Na COP28 Em Dubai Representando o estado No maior evento De mudanças climáticas No mundo Conversando com os outros Governadores brasileiros Estava lá O vice-governador De Minas Gerais Do Rio de Janeiro O governador Do Espírito Santo Do Piauí Do Pará E assim por diante E eles me diziam O Maranhão Aumentou Sua alíquota De 17 Para 22% O Piauí O Piauí Aumentou Para 21% São Paulo Vai aumentar Para 19,5% Rio de Janeiro Ontem 20% Paraná Que já havia aumentado Para 19 19,5% E assim por diante Por que eles estão Fazendo isso? Para que a sua fatia Da pizza A ser arrecadada Nos próximos 5 anos Constitua e produz Uma média histórica Que dê sustentabilidade Financeira E garanta Investimentos Em educação Saúde Infraestrutura Segurança Pública E outras tantas áreas Pelos próximos 50 anos Os meus caros Amigos Deputados estaduais Do Rio Grande do Sul Terão esse belo debate A ser feito E que independente Da decisão soberana Do parlamento Que vier a ser tomada Será certamente Uma das decisões Meu caro deputado Burgo Meus caros prefeitos Mais importantes Da história recente Do estado Do Rio Grande do Sul Porque não Como falei Como foi o caso Dos vezes anteriores De mudança de alíquotas De impostos Impactará apenas o presente Não Impactará o presente E principalmente O futuro Dos gaúchos E das gaúchas É certamente Um momento muito importante Para que com racionalidade Serenidade Sem grandes paixões Ou preconceitos Possamos analisar Todas essas questões Com muita racionalidade E que possamos tomar As decisões Que devem ser as corretas Eu quero Em nome do governador Eduardo Leite Em meu nome Em nome de toda a nossa equipe Do governo do estado Colocar o nosso governo À disposição De todos os municípios Aqui dessa região do estado De Fagundes Varela Por óbvio também Mas principalmente Dizer que estamos juntos Para fazer do Rio Grande do Sul Um estado mais sustentável Que se adapte mais Às mudanças climáticas Um estado que cuide Daquelas pessoas Que mais precisam Do Rio Grande do Sul Do estado do Rio Grande do Sul Um estado melhor em educação Melhor em saúde Melhor em infraestrutura E que possa ter um futuro Que viabilize Uma vida cada vez melhor Para todos nós Muito obrigado a todos Queremos agradecer As palavras E a presença Do vice-governador Do estado do Rio Grande do Sul Gabriel Souza Tem mesmo nessa sacola Viu Gabriel Está tranquilo Garantido almoço Nós queremos agora Convidar a todos Para a imposição de sentido Acompanharmos a execução Do hino do nosso município Que será conduzida Pelo maestro Dinei Maroso E será entoado Pelo coral municipal De Fagundes Varela E coro infanto juvenil Sons do coração E queremos também Que todos aguardem conosco Porque em seguida Temos também Um momento festivo Celebrando o aniversário De Fagundes Varela De Fagundes Varela Feito no imigrante Cursa fé e esperança É bela vista criança Na colina do horizonte Eu desmarco a céu azul Santo Doutorio É padroeiro Fagundes e hospitaleiro Do meu rio grande do sul Avante terra querida De povo forte E tradição É terra cheia de vida O meu coração Salve Fagundes Varela Salve Fagundes Varela De povo forte E tradição É terra cheia de vida O meu coração Que lindos Que lindos agradecemos Ao maestro Ao maestro De Neymaroso Também o coral Municipal de Fagundes Varela O coro Infanto Juvenil Sons do coração Como nós já falamos Bastante Hoje Nós estamos Celebrando 36 anos O nosso município Comemora o seu aniversário Nessa data E então Vamos receber Das mãos do prefeito Nelton Carlos Conte Vice-prefeito Rogério Binda E das primeiras damas Um bolo Para juntos Cantarmos Os parabéns A nossa querida Fagundes Varela A nossa querida Fagundes Varela Fagundes Varela Viva muitas felicidades, muita vida longa, muitas realizações Fagundes Varela nos seus 36 anos Nós queremos agradecer a presença de todos neste momento Queremos que aproveitem muito o dia, aproveitem muito a festa Viva a nossa bela festa, muito obrigada Um povo hospitaleiro e trabalhador Fagundes Varela te convida e te espera Um encontro de cultura, alegria e amor Vem celebrar a vida com arte e poesia Muita música pra embalar seu coração E a cada novo dia o orgulho e a alegria de manter viva Nossa cultura e tradição Vem pra bela festa, vamos compartilhar Cultura, diversão e alegria Vem pra bela festa, venha celebrar Os encantos da nossa terra Bela festa 2023 de Fagundes Varela Na Estúdio TV Oferecimento MA Comerciale Qualidade com o menor preço Na Rua Sul Brasil 530 em Fagundes Varela Lázari Drone Serviço de Pulverização Agrícola Há solução no tempo certo para sua lavoura Contate 54-99908-6370 Solicite seu orçamento Instagram Arroba Lazari Underline Drones Ops Cervejaria Cervejaria artesanal Distribuidora de bebidas Atendimento em festas e eventos Linha General Neto 4665 Capela São Judas Tadeu Telefone 549-9655-7606 Instagram Arroba Arroba Cervejaria Arroba Aprecia a diferença Agroindústria Familiar Valente Fabricação de pães Massas Biscoitos Cucas E uma imensa linha de produtos coloniais Para sua mesa Linha Marquês do Herval 4020 Capela São Luís Fone 549-999917359 Em Fagundes Varela Graciele Rui Marcon Cirurgião Dentista Atendimento adulto e infantil Tratamento com aparelhos dentários Aparelhos invisíveis Implantes Próteses Facetas Restaurações E limpeza Atendimento em Fagundes Varela Rua Sul Brasil 501 Fone 549-679-1431 Instagram Arroba Agra.rm Facebook Licença Corpo e Vida Floricultura Bem Me Quer Trabalhamos com cestas de café da manhã Cestas de presentes Embalagens de presentes Flores para todos os momentos Telefone 549-9620-7786 Instagram Arroba Bem Me Quer Underline Floricultura O Apadre Ângelo Mônaco Número 10 Fagundes Varela Descubra a beleza Em cada pétala Vereadora Neide Zat Serafim Apoiando os eventos do município de Fagundes Varela Grupo Familiar Sotili Cerâmica Sotili Fabricação e venda de tijolos e escavações Basalto Sotili Produção e vendas de pedras, lajes, paralepípedos Agropecuária Sotili Recebimento, compra e venda de grãos, cereais em Fagundes Varela Se crede juntos, nossa gente vai mais longe Indústria de olhos Varela Presente no dia a dia do agricultor Contabilidade segura e com confiança você encontra na Bergamasque Crestane Serviços Contábeis Contabilidade e serviço de escritório bem no coração da sua cidade Praça Bela Vista no centro de Fagundes Varela Bonamaker, presente no desenvolvimento de nossa Fagundes Varela Delicie, presente em Fagundes Varela desde 2020 Ambiente agradável para você, seus amigos e toda sua família Sorveteria, lanches variados, preparados com muito cuidado e dedicação Na Rua Sul Brasil 531, também trabalhamos com tela entrega pelo número 996507493 Laboratório Veranense, realiza os mais diversos exames laboratoriais Com uma equipe qualificada e equipamentos de última geração Tech for Brasil, soluções inovadoras Agropecuária HE oferece serviços especializados em agropecuária e pet shop Médicos veterinários especialistas para cuidar de animais de grande porte Veterinário Lucimar Ariel Pereira Cogo E animais de pequeno porte veterinária Laís Valente Parabéns Laís pela excelente representação na nossa bela festa Dentista Janquiel Greumann Implantes, prótese, tratamento de canal, cirurgia avançada e estética Frasa Engenharia, projetos personalizados que traduzem sua essência Loja Cantinho Modas Onde você encontra uma linha ampla de confecções adulto, masculina e feminina Com blusas diversas, camisetas, camisa polo, bermuda feminina e masculina Vestido longo e curto, macacão e muito mais Venha nos visitar Na Avenida Oswaldo Aranha 1428 Em frente ao shopping da Palugana em Veranópolis Acesse nossa página no Facebook Loja Cantinho Modas E o nosso Instagram Arroba Cantinho Underline Modas Vem pra bela festa, vamos compartilhar Cultura, diversão e alegria Estúdio Fora uma vez Aproveita Esistuinante E a Ângela